Fala aí galera que assistiu o meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou jogar Stark Colors Vamos começar Vamos lá Olha azul Vai mudar de cor, gostei do jogo galera Galera eu estou falando meio Eita Errei de novo Vamos ver Boa, foi muito Foi ótimo gente Passei da primeira Vamos para o próximo Vamos lá Ai cara, eu estou ruim hein gente Nossa Eu estou ruim pra caramba Tranquilo Ai peguei o vermelho Ai peguei o vermelho de novo Ai caramba, eu sou muito ruim Gente eu sou muito ruim Passei de 1.4 para 1.6 Eita Eita É do jogo Vamos para o próximo Galera Vamos ver se eu consigo né Agora tem moedinha Pego See ya Pego o azul Eita Eita Agora vai Agora eu passei, galera Passei, galera Uhul, é isso Passei, galera, é isso Se inscreve no canal, deixa o like E até o próximo vídeo Tchau